Olá, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado de verdade vocês estarem aqui no nosso portal do José. Hoje temos temas muito importantes, temas interessantes, mas antes eu queria fazer um comentário preliminar. É muito bacana ver todos os dias mais pessoas se interessando pela vida política, vida econômica, o comportamento dos principais personagens da República Brasileira e que tem encontrado aqui no nosso portal mais uma ferramenta para aumentar a compreensão da realidade brasileira. E por conta disso tem ajudado outras pessoas a entender melhor o que acontece no Brasil. Por conta disso algumas pessoas novas chegam aqui todos os dias. Se esse é o seu caso, você é muito bem-vindo, se inscreva também, compartilhe os nossos vídeos se você achar bacana, dê o seu joinha porque isso aumenta o alcance dos nossos vídeos e mande seus comentários porque são sempre lidos e são sempre considerados. E por falar em comentários, ontem eu recebi mais de 6.900 comentários no vídeo do Dia dos Pais, que eu falei algumas coisas amenas ali sobre esse dia, e também muitas pessoas interessadas na representação que eu fiz contra o pastor Malafaia. Como eu disse a vocês, eu não tenho nada pessoal contra a figura, mas quando alguém comete um crime contra a nossa pátria, contra a nossa república, o nosso bem-estar, se a gente tem conhecimento, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, eu já tenho recebido do Ministério Público Federal algumas respostas eletrônicas que eles receberam a minha representação, e eu prometo dar conta para vocês aqui dos passos que vão se seguir. Esse tipo de situação, gente, me incomoda muito porque ajuda cada vez mais a envenenar a mente de irmãos brasileiros, pessoas que têm achado que nós temos dois países aqui dentro, um país de pessoas que são os patriotas, e quem não é patriota está contra o Brasil, precisa ser eliminado, precisa ir para Cuba, para Venezuela, morrer, enfim. É um pensamento muito complicado que eu já conversei com vocês, é um comportamento que se assemelha ao comportamento do nazifascismo na Alemanha, mas, infelizmente, a maior parte dessas pessoas não sabem que estão carregando esse germe, esse veneno dentro de si, e, por incrível que pareça, pessoas do mundo religioso vão cada vez mais inoculando esse veneno nessas pessoas. E, por conta disso, a discussão ali era também sobre o voto impresso, na cabeça do pastor, barra mentor político, barra mentor espiritual do presidente da república, barra mentor jurídico também, e isso vai funcionando como ferramenta de distração das bases bolsonaristas. Hoje, para ampliar ainda mais a perturbada vida brasileira, a gente está tendo a notícia que o Bolsonaro dará demonstração de força com desfile de tanques de guerra. Amanhã em Brasília. O que é isso, gente? Todos os anos, as Forças Armadas fazem exercícios de treinamento nas fronteiras, na selva, enfim. E sempre mandam um convite para o chefe de Estado. Só que esse convite agora, por conta das notícias que nós estamos vendo, foi forçado a barra para que seja feito de uma forma cenográfica, gastando dinheiro público, uma fortuna, para fazer um desfile de araque, que vai amedrontar quem? Quem é que vai ficar com medo? Isso aí visa o quê? Bom, serve para uma coisa. As redes bolsonaristas ficam exultantes. Eles acham que os tanques vão passar aqui em cima da minha casa, vão pegar a gente, as pessoas que têm algum tipo de crítica ao governo Bolsonaro, enfim. Para as pessoas que são absolutamente incautas, isso pode até causar algum tremor, algum temor, né? Mas para as pessoas minimamente informadas, sabe que isso é uma palhaçada com P maiúsculo, é uma comédia de mau gosto. Isso tudo vai ter uma responsabilização no futuro. É só a gente acompanhar o que está acontecendo que a gente vai ver. Por que a gente não tem que ter nenhum tipo de temor? Porque não existe possibilidade de uma ruptura. Tanto no plano interno, não há forças que estejam caminhando nessa direção. Muito pelo contrário, os principais apoiadores e financiadores de deputados em Brasília já passaram comando para eles que, olha, que esse assunto do voto impresso não é para ir para frente, não irá. É simples assim. E no plano externo, eu já comentei com vocês também, o governo americano, gente, eles não gostam de fazer brincadeira aleatória, não fazem palhaçada. Então, quando vem um secretário de Estado de Defesa Nacional aqui no Brasil conversar com o presidente brasileiro e diz que as urnas do nosso sistema eleitoral são justas, gente, a pedra está colocada em cima. Não vai ter nenhum tipo de apoio internacional a palhaçadas internas. Até porque não é uma questão meramente institucional para os americanos, são interesses econômicos. Eles têm negócios na América Latina, negócios globais, negócios que passam pelo Brasil. E qualquer tipo de perturbação política e econômica no nosso país atinge reflexamente o interesse dos americanos. Então, eles não querem, não vão apoiar nenhum tipo de palhaçada. Mas a gente tem essa loucura aqui no Brasil. E hoje, aliás, ontem, a gente tem que registrar aqui, como esse pessoal gosta de praticar atos antirrepublicanos, uns atrás dos outros, ontem o presidente fez mais uma das suas motocicletas e isso acaba gastando muito dinheiro, né? Está nem aí, né, gente? Cada vez que o presidente viaja, ele não governa, ele só está fazendo campanha política. Ele não pensa em outra coisa se não fazer campanha para se reeleger, para se blindar juridicamente. O temor aí é o temor da polícia, do Ministério Público, da justiça espalhada pelo Brasil inteiro que poderá fazer com que uma série de ações brotem assim que o presidente perder o seu mandato, que ele não tiver mais. Mas eu chamo a atenção de vocês para esse tipo de manifestação aqui. Tem um cara aqui, não sei se vai dar para vocês verem, está escrito Mito 2022. Ou seja, essas motocicletas, elas têm sido campanha eleitoral fora de época. Então, isso terá que ser objeto também da análise da justiça eleitoral. E hoje, nessa segunda-feira, conforme vários jornais tinham anunciado, o presidente da República foi apresentar ao Congresso Nacional uma PEC contendo uma série de assuntos importantes, dentre os quais o aumento no valor do que é dado a título de Bolsa Família nos programas sociais. Bolsa Família que ele chamava lá atrás de ferramenta para enganar trouxa. Ele demonizou e, obviamente, como ele está agora com o centrão de uma forma bem descarada e assumida, então isso agora mudou de lado. Agora, o Bolsa Família é um plano que visa atender os mais pobres. Agora, vocês conseguem imaginar essa cena? Vamos olhar aqui. Aqui está o general Heleno, acho que dá para vocês verem, aquele que disse que essa turma toda que está ao lado dele é uma turma de ladrões. E ele está aqui com essa galera aqui. Você vê o caráter dessa gente, né? Como é que... O caráter é muito flexível. Do lado dele, o Flávio Bolsonaro, esse homem impoluto, um homem que não tem nenhum problema na sua vida econômica, na sua vida política. E a gente vai vendo os generais amigos do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, um homem que só anda de jatinho no Piauí, um estado pobre, um homem que ficou milionário, o presidente da República, o Arthur Lira, outro que ficou milionário na vida pública, Paulo Guedes, o Roma que está escondido ali atrás dele, que a gente vai falar, e outras figuras ali do centrão. Bom, vocês conseguem imaginar essa gente toda? Eles estavam dormindo, felizes da vida, e de repente eles acordaram e falaram assim, meu Deus do céu, o Brasil tem muito pobre. Vamos fazer alguma coisa pelos pobres do Brasil? O Guedes ficou sem dormir pensando em pobre. Vocês conseguem imaginar isso? Logo, Guedes, que serviu a um torturador como Pinochet, um ladrão, um corrupto, um assassino como Pinochet? Que tipo de valores tem uma criatura dessa? E que tipo de pensamento de respeito a seres humanos que ele tem? Um homem que ataca empregada doméstica, servidores públicos, porteiros, filhos de porteiros, aposentados, as pessoas que querem viver mais, enfim. Esse homem acordou preocupado com Bolsa Família? Pois bem, esse Bolsa Família será coordenado pelo ministro João Roma, que é o ministro da cidadania. O João Roma é do Partido Republicanos. O Partido Republicanos é o partido do bispo Edir Macedo, essa figura também super impoluta, que criou um partido e que colocou uma série de deputados eleitos pela sua legenda ali, dentre os quais o pastor Marcos Feliciano, que é uma figura à parte. O presidente do partido, do bispo Macedo, é o Marcos Pereira, que está na foto aqui. Esse aqui é o Marcos Pereira. E o João Roma, vocês vejam só, o Bolsa Família está entregue. O João Roma, que é do Partido Republicanos, que é do bispo Edir Macedo. Precisa ficar explicando muitas coisas para vocês? Bom, vamos ver outras fotos aqui. Aqui está o Bolsonaro dentro do jatinho com o Marcos Feliciano, outro pastor do Republicanos, que gastou 157 mil reais de dinheiro público, pagos com o nosso dinheiro, para fazer uma reforma nos seus dentinhos. Aqui está outro personagem do Partido Republicanos, o Marcelo Crivella, que está com tornozeleira eletrônica pelos crimes que ele foi acusado a ter cometido aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro. Aqui o Flávio Bolsonaro com o Crivella, todo mundo dos republicanos. E aqui até o Mendonça, o terrivelmente evangélico, que está ali com o Crivella, o Flávio, enfim. A rapaziada toda ali. A rapaziada que está unida, pensando cada vez mais no povo brasileiro. Gente, esse negócio do voto impresso, então, ele está sepultado, porque há outros interesses também que estão ocorrendo na Câmara. E, obviamente, o Bolsonaro vai pensar em outras maluquices assim que essa história do voto impresso foi definitivamente tirada do radar. Eles vão passar agora só a falar em alguma coisa relacionada à campanha eleitoral. E o Congresso, ele está interessado nas pautas econômicas, como eu tenho dito a vocês. Esses bolsonaristas ficam nas redes, gritando mito, eles ficam super felizes, super exultantes, esses pastores, enfim. Todo mundo está num projeto de esconder do povo brasileiro. E isso aqui que eu estou mostrando para vocês, que fica nas entrelinhas. A matéria diz. Comércio eletrônico. Os gigantes do varejo acirram disputa pelas entregas rápidas. Estratégia envolve aquisição de empresas de logística e novos centros de distribuição. Quem é que tem centros de logística e distribuição no nosso país de uma forma ramificada e que está sendo entregue agora a preço de banana pelo governo brasileiro? Os Correios. E o mais incrível, o insano, o ilegal, é que eles têm feito propaganda pela privatização dos Correios com o nosso dinheiro, sem nenhum contraditório, numa situação absolutamente ilegal, porque não há previsão legal de gastos com publicidade para esse tipo de fim. fortalecer a entrega de algo que pertence ao povo brasileiro, ao setor privado, sem nenhum tipo de debate, sem nenhum tipo de discussão. Por que eles não abrem, então, espaço para que haja uma propaganda também de pessoas que não são favoráveis à entrega do patrimônio público? E o que está se gastando agora com publicidade para entrega dos Correios, por que não se gastou para combater a Covid, a desinformação, para se fazer alguma coisa? Então, gente, tem muita gente que vai acabar sendo responsabilizada criminalmente no meio dessa história toda. A economia do Brasil está descendo o ralo, mas o pessoal não está prestando muita atenção ou finge que não presta atenção. A gente vai vendo situações como essa aqui. A indústria brasileira está definhando, cada vez mais o Brasil está virando apenas um país exportador de commodities. Nós não investimos em educação e isso faz com que as pessoas que operam com a realidade, com empresas no dia a dia, tenham muita dificuldade em contratação. Você tem dificuldade de encontrar pessoas que sabem interpretar a língua portuguesa, sabem fazer operações aritméticas mínimas. Pessoas que não tiveram acesso à educação mínima, de saber como se relacionar com o público. Então, o pequeno empreendedor, o empresário tem que ensinar tudo, porque as pessoas vêm de uma sociedade absolutamente desassistida no plano educacional, no plano da sua infraestrutura. Ainda relacionada a essa Bolsa Família, queria fazer só um registro aqui, que ela tem sido utilizada e vai ser utilizada ainda mais como uma ferramenta política eleitoral pelo Bolsonaro. E os programas sociais, esses programas de apoio, eles, por incrível que pareça, são programas que nasceram de uma corrente liberal, porque elas visam aplacar qualquer tipo de sentimento de insatisfação das grandes massas dos países onde há grande desigualdade social. Então, tem essa figura aqui, o Milton Friedman, que é um dos caras que o Guedes se inspirou bastante, ele escreveu um livro chamado Capitalismo e Liberdade, Onde ele fala de uma coisa chamada Imposto de Renda Negativo, que é uma espécie de Bolsa Família. As pessoas que têm uma renda menor passam a ter uma renda maior. E a preocupação, por isso que eu gosto de frisar essas questões, não é com o ser humano. A preocupação do Friedman, do pai espiritual, pai econômico do Paulo Guedes, essa gente está no governo, a preocupação dessas pessoas que estão no governo não é com o cidadão. A preocupação é apenas atenuar conflitos sociais para que a área econômica continue cada vez mais a fazer aquilo que eles têm feito sempre. A concentração de renda, cada vez mais tirando das pessoas do setor produtivo, as classes médias, os pequenos empresários, pequenos comerciantes, aqueles que produzem riqueza no nosso país, os profissionais liberais, os trabalhadores de uma maneira geral, nós é que acabamos sustentando a riqueza dessa gente no super topo da pirâmide e também acabamos sustentando de uma forma remota esses programas para placar a insatisfação do povo brasileiro. Só para a gente ter uma noção da ordem de grandeza, eu separei aqui para vocês, coloquei aqui, o que o Guedes deu para banco em uma canetada. Matéria do InfoMoney, com crise, Banco Central já anunciou 1 trilhão e 200 bilhões de reais em recursos para bancos. E você sabe quantos anos que essa grana daria para bancar o Bolsa Família? Mais de 40 anos, por mais de 40 anos, não é 40 meses, 40 anos. O que o Guedes deu numa canetada dá para sustentar o Bolsa Família durante 40 anos. Essa é a proporção, a ordem de grandeza. O que se gasta com banco, o que se dá para banco, o que se privilegia banco, num piscar de olhos, é uma dificuldade gigantesca para dar uma migalha para o cidadão mais necessitado aqui no nosso país. Porém, isso tem efeito prático. As pessoas, de uma maneira geral, elas acabam sendo seduzidas eleitoralmente por qualquer tipo de vantagem, ou de benesse, ou de benefício, vamos dizer assim. Não é uma coisa só relacionada, um comportamento relacionado às pessoas mais pobres, não. As classes se comportam assim no mundo inteiro. Um governo que faz alguma coisa por uma classe média, ele acaba tendo um apoio da classe média eleitoralmente. Se faz pelos mais ricos, ele tem apoio dos mais ricos, que vão despejar dinheiro para ajudar que essas políticas econômicas caminhem nessa direção. E as pessoas mais pobres, é natural também que haja um tipo de retribuição política. Isso tudo é monitorado, isso tudo é pensado, não tem nada por acaso, mas uma certeza nós temos. Se tem uma coisa que Lira, Bolsonaro, Paulo Guedes, General Heleno, o Roma, Bispo Macedo, essa galera toda, Malafaia... Se tem uma coisa que esse pessoal não está preocupado é com o povo. Eles não estão preocupados com a vida do cidadão. Tudo tem um sentido econômico, tudo tem um sentido eleitoral, tudo tem um sentido mesquinho, um sentido que desvia a atenção do povo brasileiro de uma maneira geral. O triste é ver pessoas nas redes sociais que apoiem esse governo, que não tem essa leitura crítica do que está acontecendo e que aplaudem justamente aqueles que estão saqueando a nação, estão saqueando os nossos bolsos, aqueles que estão saqueando o Brasil. E a gente acaba tendo que ser duro muitas das vezes quando a gente lida com essas pessoas, porque só ficar explicando, explicando, explicando sem nenhuma ênfase, acaba não entrando na cabeça dessas pessoas. Gente, infelizmente a gente tem que tocar nesses temas dessa forma, mas porque é nossa obrigação e espaço que a gente abre aqui para conversar com vocês. Gente, eu fico por aqui. Amanhã teremos mais acontecimentos. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui no nosso portal. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau.